Boa tarde, meu nome é Akira, sou instrutor de hardware na Impacta Tecnologia e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre cloud computing e virtualização. É uma tendência que se fortalece a cada dia e a cada dia passa a fazer mais parte do nosso dia a dia e por isso que eu vim aqui falar para vocês. Vai ser algo bem resumido, porque em uma hora não dá para falar muita coisa, mas vou tentar mostrar para vocês como a cloud pode mudar a vida da gente, como a gente pode fazer o uso dela dia a dia e se beneficiar disso aí. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que cloud computing, como a maioria das pessoas imagina, não é tecnologia. Cloud computing nada mais é do que um modelo de negócio. A tecnologia da cloud está atrás dela, tá? A forma com que ela é distribuída. Cloud, alguém aqui sabe o que é cloud ou não sabe o que é cloud? Cloud computing é o que a gente chama hoje de computação nas nuvens, né? Por que computação nas nuvens? Primeiro porque os dados, os recursos não ficam alocados no seu ambiente físico. Eles ficam diretamente na internet. Então, a impressão que dá é que está nas nuvens. E uma outra classificação para cloud computing é que os recursos da cloud, eles vão se alocando de uma forma desordenada, você pode crescer com a sua cloud o quanto você quiser, assim como uma nuvem. E esse é um dos motivos de se chamar cloud, né? Então, a gente tem aí duas possibilidades para esse nome. Eu vou falar um pouco sobre o que é cloud, quais são as vantagens da cloud, onde eu posso usar ela, quais são os maiores benefícios que ela me traz, os ambientes que mais se beneficiam sobre a cloud, cenários que a cloud não se aplica, não é legal, né? Por incrível que pareça, existem cenários em que cloud computing não é a melhor escolha. E também vou falar sobre as tendências, né? O que é a cloud hoje e o que ela virá a ser no futuro, né? Quais são os rumos que ela está tomando. Bom, a principal característica da cloud é justamente que você não sabe onde está sendo executado aquilo que você contratou. Existem vários serviços de cloud no mercado, várias empresas que fornecem cloud e quando você compra um cloud, você paga aquilo que você compra. Então, aquele ambiente que você comprou pode estar alocado tanto em um servidor na rede, como na internet, como ele pode estar alocado em vários. Não tem como se perceber isso, para você isso é transparente, tá? Essa é a principal característica da cloud. A cloud hoje tem sido muito adotada, por quê? Porque com a cloud você pode acessar os seus dados de onde quer que você esteja. Em qualquer lugar do planeta você pode acessar a cloud tendo um computador, sem precisar de um software específico para isso. Como eu disse, a cloud não é uma tecnologia, a cloud é um modelo de negócio, certo? Imagine assim que você quer montar uma empresa e você não pode gastar com infra. Nesse caso, para você, a melhor pedida é uma cloud. Você aloca os seus recursos conforme a sua necessidade em algum servidor, em algum provedor de serviços, na verdade, algum cloud provider. Você escolhe aquilo que você precisa e, se aquilo for demais, você pode diminuir a qualquer momento ou pode aumentar a qualquer momento, sem ter que gastar com ativos, que seriam servidores, softwares principalmente, né? E mão de obra especializada, tá? Quais são as principais características da cloud? As principais características da cloud é que a cloud não é algo palpável. Você não pode, você não vê aquilo que você acessa. Você não, você pode, claro, ter a sua cloud privada. Mas quando a gente fala de cloud, normalmente a gente está falando de cloud pública. Aquela cloud que você acessa via HTTP mesmo, internet. E a cloud, a gente tem usado ela cada dia a mais, mesmo sem perceber. Quem aqui não tem um Gmail? Quem aqui nunca usou o Google Docs? Quem aqui nunca usou o Google App? Tudo isso aí é cloud. Você tem lá o seu espaço e você vai fazendo o uso dele. Vai fazendo o uso dele. Esses são alguns... Esses são alguns... Esses são alguns... Exemplos de cloud gratuito. Só que a gente tem muito... A gente tem vários outros. Eu trabalho em uma empresa, onde a gente trabalha com cloud. E os servidores da TIM, por exemplo, hoje... Todos os servidores da TIM são alocados na cloud e a gente administra eles daqui. Eles estão lá em Dallas e a gente não sabe quais são as características físicas dele. Mas ele proporciona para a gente o mesmo desempenho. A gente tem o mesmo desempenho com esses servidores em cloud que a gente teria com o físico. Sem a necessidade de ter que desembolsar tanto dinheiro. Como eu disse, a cloud faz parte do dia a dia da gente. A gente pode até não perceber. E vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas clouds para jogo. O que era impensável até pouco tempo. Você quer rodar um jogo, por exemplo, pesadíssimo e não tem um computador para isso aí. Você pode contratar um serviço de cloud, de jogos. E você vai gastar um valor irrisório por mês aí. Vai gastar um valor irrisório. E você contrata a hora que você quer e para a hora que você quer. Sem ter prejuízo nenhum. Todo o processamento é feito na cloud e não no seu computador. Ou seja, teoricamente, você pode rodar um jogo como o Crysis, que é conhecido como um dos jogos mais pesados do mercado, num iPad ou até mesmo num iPhone. Tudo isso graças à cloud computing. Tem alguns serviços de jogos lá já disponíveis no mercado. Tem o Gaikai, tem o OnLive. Ou seja, você quer jogar hoje e não tem máquina, você pode simplesmente contratar um serviço desse mensal sem ter que mexer na sua máquina, sem ter que gastar dinheiro com isso. É hora de adotar? A cada dia que passa, mais empresas adotam ao cloud. Inclusive, empresas pequenas, que eu acho que são as empresas que mais se beneficiam. Por quê? Justamente por não ter dinheiro para gastar com ativos. Então, você quer montar um negócio, você precisa de um SQL Server, que não é barato, você precisa de um hardware para rodar tudo isso aí. Não é barato. E você pode fazer um plano pagando muito pouco por isso aí. Muito pouco em relação ao que você gastaria. As principais vantagens da cloud, como eu disse para vocês, a economia com infraestrutura. Imagina que você está abrindo um negócio agora, a gente sempre quer que o nosso negócio dê certo, mas a gente não tem certeza que ele vai dar. A gente não tem certeza que vai ter aquele retorno naquele tempo. Com isso, para não arriscar tanto, eu posso contratar um servidor cloud, posso começar com um servidor bem básico, com hardware mínimo, e a hora que eu precisar aumentar isso aí, o mais legal é justamente isso. Eu não preciso perder tempo com migração, não preciso comprar um novo hardware. O meu negócio deu mais certo do que eu previa. Se eu tivesse um servidor físico na minha empresa, eu teria que migrar ele, provavelmente. Com a cloud, eu não preciso fazer isso. Eu não tenho esse trabalho. Basta que eu peça para o cloud provider aumentar o meu poder de processamento, o meu poder de armazenagem, de armazenamento, e, claro, pagar um pouco mais por isso, que é um valor muito abaixo do valor que eu gastaria comprando e mantendo esses servidores. Eu acho que a principal vantagem é isso, justamente manter esses servidores em dia. Você tem que ter pessoal capacitado, você tem que ter o dinheiro para o hardware, você vai gastar com energia e dinheiro com software. Economia de energia, você imagina que vocês sabem que servidores, primeiro você gasta para esquentar ele. Quando você compra, você quer comprar o melhor possível dentro daquele budget que você tem. E quanto melhor for, quanto mais potente for o servidor, mais você vai aquecer ele, mais consumo de energia você vai ter. Quanto mais você aquece ele, o mais gasto com refrigeração você tem. Então, você gasta dobrado quando você monta um servidor. Se você tem algo cloud, você não vai ter esse gasto. Não vai ter esse gasto. Por quê? Porque você vai pagar pelo serviço. A energia já vai estar embutida nisso aí. Quem vai pagar isso aí é o cloud provider. A economia com mão de obra é justamente o que eu disse. Você vai ter um servidor, você tem que ter mão de obra especializada. Não é qualquer um que sabe lidar com o servidor. E não é qualquer um que sabe lidar bem com o servidor. Você não precisa se preocupar com isso quando você tem as coisas na cloud. Todo o serviço, toda mão de obra é terceirizada. Você precisa se preocupar com o seu negócio. E aquilo que você contratou está te satisfazendo? Está bem dimensionado para você? Não. Não está. Então, basta solicitar um aumento ou uma diminuição desse serviço sem ter dor de cabeça. E, mais legal ainda, o serviço da gente hoje em dia não pode parar. Então, isso é feito num tempo muito menor do que se você tivesse o seu servidor ali. Porque a gente usa por trás da cloud uma tecnologia que veio à tona de uns 10 anos para cá. Ela se tornou famosa de uns 10 anos para cá, que é a virtualização. Só que quem estuda, quem conhece, sabe que a virtualização surgiu lá nos anos 60. A gente passou a usar a virtualização no nosso PC dia a dia. Lá atrás, no 286, a maioria das pessoas não sabe. A gente passou a usar a virtualização lá atrás. E agora ela ficou em evidência. Agora começaram a usar em grande escala e é por isso que ela ficou em evidência. Essa é a tecnologia por trás da cloud. Não quer dizer que quando eu virtualizo, eu estou em cloud. Não, eu posso virtualizar e não ter uma cloud. Agora, não existe uma cloud sem virtualização por trás. Certo? É por isso que é tão fácil expandir uma cloud. Porque a cloud é formada por virtualização e a virtualização é o quê? É justamente a soma desses servidores, a soma de recursos. Tá? Acessibilidade. Quando você trabalha em cloud, você não fica preso à plataforma nenhuma. Você não fica preso à sua mídia. A minha rede caiu, o meu programa que está lá em cloud caiu. Não. Seu servidor pode ter caído aqui, se você tem um servidor aqui. Mas se os seus serviços estão em cloud, você pode ficar tranquilo que ele não vai cair. E a maioria dos cloud providers te fornece um serviço aí com uma garantia de 99,9% do tempo online. Ou seja, a chance dele cair é muito pequena. Não que não vá cair. Mas a chance dele cair é muito menor. Você imagine só um exemplo. É mais fácil o seu servidor na sua empresa cair ou o servidor da local web cair. Esse é um dos serviços. A gente tem vários outros. A gente tem o serviço da Amazon, que é ainda mais confiável. A cloud oferece vários níveis de serviço. Mas esses três aqui são os mais famosos. Nós temos o IAS, ou seja, infrastructure as a service. Ou seja, você compra a infraestrutura como se fosse serviço. Você não vai pagar a infraestrutura. Você vai pagar o serviço da infraestrutura. O cara vai te vender uma infra, vai te vender um servidor, mas você não vai pagar o valor do servidor. Você vai pagar uma mensalidade sobre isso aí. Certo? Isso aqui é mais indicado para especialistas de redes. Você monta o seu ambiente conforme a sua necessidade. O mais legal também é que você não vai gastar com licença. Você não vai ter que pagar uma fortuna num Windows Server, num SQL Server. Você simplesmente faz uma lista de tudo aquilo que o seu ambiente vai precisar e aluga. É claro que você tem um adicional lá. Ah, eu quero adicionar aqui um Exchange Server. O cara vai te cobrar um X a mais por mês, que é muito abaixo do valor que eu pagaria normalmente. Aí eu tenho o PAAS, ou seja, Plataforma as a Service. Normalmente, usada por desenvolvedores, onde você loca como serviço uma plataforma completa já pronta para desenvolvimento. Ou seja, você não precisa gastar com programas que desenvolvem. Você pode compilar, você pode debulgar tudo na rede, sem gastar recursos computacionais da sua empresa. Esse é o PAAS, né? E hoje, o mais comum de todos é o SAAS, ou seja, Software as a Service. Ou seja, software como serviço. Você vai locar software como serviço. Então, o maior exemplo que a gente tem hoje de SAAS seria o Google Docs, que é gratuito. Você precisa editar aí um doc ou um PPT. Você ou a sua empresa não tem o software original, você pode simplesmente usar isso aí na rede de qualquer lugar que você tiver. esse é um nicho tão grande no mercado, tem crescido tanto que até as gigantes como a Microsoft têm investido muito nisso. Vocês já ouviram falar no Azure? O Azure é uma plataforma Windows totalmente, totalmente na rede, totalmente nas nuvens. Ou seja, você só paga aquilo que você usa. E o Bipos? Já ouviram falar do Bipos? Já ouviu falar do Bipos? O Bipos entrou no Brasil há muito pouco tempo. É o Office Online. Você paga ali uma quantia X que não é muito e você pode fazer uso do Office. E você não vai ter aquele gasto que o software pode parar de pagar assim que ele não se fizer mais necessário para você. Certo? O Exchange. Eu estava falando com o rapaz de uma empresa outro dia e ele disse que o Exchange deles é muito velho e eles não queriam adquirir um novo servidor para rodar a versão nova do Exchange. Eles fizeram o quê? Ao invés de locar um servidor, locar uma infraestrutura e depois instalar o Exchange, ele já preferiu comprar direto o software. Ele foi lá e comprou o Exchange. Você paga algo cerca de 8 ou 10 dólares por usuário por mês e você pode usar os próprios servidores da Microsoft e eles vão fazer o relay dos seus e-mails. Eles vão gerenciar todos os seus e-mails. Então, você vai economizar com hardware, com energia, com profissional capacitado, já que não é você quem cuida do ambiente. e você também não gasta com software. Certo? Quais são os principais cenários, os cenários que mais se beneficiam com isso? Negócios que mudam rapidamente. São negócios sazionais, ou seja, hoje você tem muito serviço, amanhã você não tem. Então, não compensa você gastar com ativos. Você já pensou? Você gasta uma fortuna com o servidor porque hoje você tem uma demanda grande. Você tem que gastar uma fortuna com software e principalmente mão de obra. A mão de obra, você tem que gastar uma fortuna com mão de obra. Passa dois ou três meses e você não tem mais aquele mesmo ritmo de trabalho. O seu dinheiro vai ficar empacado, vai demorar para voltar esse dinheiro para você. Então, esse tipo de cenário é o cenário mais propício a se usar a cloud. Você gasta, você tem serviços de cloud, você consegue alugar um servidor na cloud por R$ 150 e começar seu negócio. E claro, você vai usando, você vai trabalhando on demand, ou seja, houve a necessidade e você manda aumentar sem ter que ficar com recurso empacado. Capital escasso, é a mesma coisa. você tem uma empresa e você não tem dinheiro para investir agora. Talvez até fosse para você mais, talvez fosse melhor para você se você tivesse o software ali na sua empresa, o hardware ali na sua empresa, mas você não tem dinheiro para isso. Você pode começar com uma nuvem uma nuvem uma nuvem pública e futuramente criar uma nuvem privada na sua empresa e as duas se conversarem. que a gente chama de nuvem híbrida, né? Negócio ou tecnologia imatura. É aquilo que eu estava dizendo. Quando você está começando, você não sabe se o seu negócio vai ou não para frente. É claro que todo mundo estuda e tudo mais sempre espera que o negócio vá para frente. Mas hoje, mais do que nunca, a gente tem que ser realista e a gente sabe que nem tudo vai para frente. então, nessa hora, é a hora de se pensar numa cloud. Você começa o seu negócio, ela faz aquilo, ela vai te proporcionar as mesmas vantagens que tem um servidor, só que com mais vantagens, com mais atrativos e você não precisa gastar tanto em um primeiro momento. E, por último, o seu TI é despreparado. Digamos, então, que você até tem a sua empresa, você até tem os seus ativos, você já tem o seu servidor, você já tem o software, mas você não tem profissionais capacitados, profissionais que consigam realmente lidar com aquilo que você precisa. Ah, eu preciso de uma pessoa que saiba gerenciar o Windows Server, que saiba gerenciar um Exchange, sabe, gerenciar um SQL Server, você não tem um profissional desse. Você não precisa se preocupar com isso quando você tem o seu ambiente em Cloud, porque quem vai se preocupar com isso é o provedor da Cloud, ou seja, você acaba terceirizando essa dor de cabeça. Como eu disse para vocês, a nossa empresa, a nossa empresa é que é o host dos servidores da TIM. Os caras não têm dor de cabeça nenhuma, quem tem dor de cabeça é a gente. Eles ligam para a gente, olha, a gente quer aumentar, a gente quer dobrar o número de processadores, a gente quer mudar de 32 núcleos para 64. Isso é feito em 3 horas, sem que o sistema deles pare. e existe cenários impróprios para a Cloud? Existe. Existe. Digamos que você trabalhe em uma empresa grande, ou você tem uma empresa grande, você já tem os seus servidores, você já teve o seu gasto, e o seu workload, ou seja, o peso dos seus dados, o peso do seu serviço, nunca muda, é sempre aquele, não vai aumentar amanhã, nem depois da manhã, você já é uma empresa estável, aí não compensa você gastar dinheiro com uma Cloud, o mais interessante seria formar a sua Cloud privada, onde somente os seus funcionários, onde somente as pessoas autorizadas por você vão fazer uso disso aí. E é claro, nesse caso, o seu data center está dentro da sua empresa. Motivos de segurança ou motivos legais, existem casos em que eu não posso ter um servidor em outro lugar, existem casos em que eu preciso dele na minha empresa, e eu não posso fazer esse processo, fazer esse processamento em outro lugar, nesses casos a Cloud não é recomendada. E por último, organizações que necessitam de um grau muito grande de segurança ao acesso desses servidores, porque quando você fala de governo, de exército, eles têm os servidores deles protegidos, não é qualquer um que entra, não pode estar em qualquer lugar, nesses casos a Cloud não é recomendada. É inclusive proibida em alguns casos. como tudo na vida, a Cloud, a Cloud Computing também tem evoluído, a cada dia que passa. Quando a Cloud surgiu, ela surgiu a primeira vez ali em 2008, 2009, ela era um modelo de negócio onde a gente pensava apenas em programas, em recursos que não exigiam tantos recursos. Hoje, assim como a virtualização, é claro, a Cloud é a virtualização por trás, a Cloud tem progredido, como eu disse no passado, um pouquinho, um pouquinho atrás, hoje a gente tem serviços de jogos online, poxa, você tem um PC fraco, um PC que não joga, que não roda jogos, você não precisa investir num PC bom para rodar isso aí, você pode rodar isso aí inclusive num iPad, num iPhone, num Galaxy Tab, simplesmente pagando isso aí. Essas são as tendências, a tendência que a Cloud, a tendência é que tudo que a gente tenha, tudo que a gente faça uso, passe a ser, a gente passe a usar a Cloud como se fosse o nosso hard disk pessoal. Hoje ela já é assim, a gente ainda não aderiu 100%, né? Mas ela já é assim. Vocês lembram quando surgiram os primeiros netbooks do mercado? Foi ali em 2008, 2007, 2008 mais ou menos. Vocês lembram a configuração com que ele vinha? Vinha com um processador muito fraco de 900 MHz, um hard disk, que na verdade não era um hard disk, era um SSD, um disco de estado sólido de 4 GB somente. O que eu faço com 4 GB hoje? Nem o Windows 7 eu instalo, correto? Mas por quê? Porque os netbooks seriam as plataformas que acessariam a Cloud direto. A ideia era que a gente não tivesse nada no nosso computador a não ser o nosso sistema operacional. Se é que até sistema operacional na Cloud a gente já tem hoje. Se você tiver uma plaquinha que buta pela rede e contratar um serviço você pode usar o sistema operacional da internet. Você não usa a sua máquina para praticamente nada. É como se a gente tivesse voltado aos tempos dos mainframes. Só que de forma muito, muito mais organizada, muito mais bem administrada. Então, quando surgiram os netbooks a ideia era essa. Só que infelizmente isso não se concretizou de primeira. Só que a cada dia que passa a gente começa a adotar mesmo que sem querer cada dia mais a Cloud como lugar de armazenamento. Quem aqui já não tem um HD virtual na internet onde salva os próprios arquivos, onde salva as fotos, salva os vídeos, salva imagens, vocês querem um exemplo? Da vez passada quando eu dei uma palestra de virtualização, eu levei um tempão para concluir o material. Foi uma palestra muito maior, seis horas, então eu pude falar muito mais. Foi de virtualização e não Cloud. Nas vésperas eu tive um problema com o meu computador. Ele queimou o HD. E eu não tinha essa apresentação em mais lugar nenhum. eu precisei refazer aquilo que eu levei meses em horas. Está certo que eu devia ter feito um backup, mas a casa de ferreiro o espeto é de pau. Aí eu tive mais um caso onde eu salvei a apresentação no pendrive e eu perdi o pendrive. hoje tudo o que eu preciso tudo o que eu necessito eu salvo no meu computador eu salvo num pendrive e salvo num HD virtual que fica lá nos Estados Unidos ou seja mesmo que caia uma bomba aqui no Brasil eu posso perder os meus dados no meu computador mas eu tenho eles lá em algum lugar. então a cloud tem feito parte faz parte do nosso dia a dia e a tendência é que a gente passa a usar ela cada vez mais. O Gmail não tem muita gente aqui que usa o Gmail como um disco virtual o Gmail é o maior exemplo que a gente tem de cloud computing o Gmail o Google Docs e aí sobrou um tempinho para falar de virtualização como eu disse e vou falar novamente cloud computing não é tecnologia cloud computing é um modelo de negócios a tecnologia por trás da cloud computing é a virtualização 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 a virtualização a virtualização o que é virtualização? o que é virtualizar? alguém aqui sabe o que é virtualizar? quando eu virtualizo um ambiente virtualização é eu instalar mais de um sistema operacional eu particionar o hardware do meu computador eu particionar o hardware os recursos que eu tenho isolá-los e criar ambientes separados então eu posso numa máquina ter vários ambientes separados sem a necessidade de adquirir mais hardware vocês sabem vocês sabem que a gente tem na palestra o Néstor disse que se você comprar um Core i7 hoje se você não usar nenhum programa para estressar o computador você nunca vai conseguir usar 100% dele isso é verdade ninguém vai conseguir usar 100% de um Core i7 certo? normalmente a gente tem picos de uso mas normalmente a gente nunca usa mais do que 8% da capacidade computacional de um PC certo? então você imagina que você usa 8% dele e 92% fica ali sem uso fica ocioso na maioria do tempo eu não estou dizendo que é sempre certo? então por que não utilizar melhor esse hardware? por que não particionar esse hardware e fazer um uso dele diferente? na minha empresa por exemplo vamos para um exemplo você precisa ter dois sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo dois sistemas operacionais de servidores ali eu preciso de um servidor Linux e preciso de um servidor Windows teoricamente você precisaria de duas máquinas mas por que gastar com duas máquinas com dois servidores com dois hardwares que não são baratos sendo que você pode fazer um uso melhor daquilo que você já tem como eu disse servidores principalmente eles tem picos de uso mas você nunca usa mais do que 11% dele constantemente você tem lá um domain controller você vai ter um pico de uso quando todo mundo loga mas depois ele fica quase que o tempo todo ocioso por que não pegar uma parte desse servidor parado por que não pegar uma parte disso aí e pedir para ele executar uma outra coisa isso é virtualização acho que a gente pode resumir a virtualização assim com o uso mais eficiente mais eficaz do nosso hardware essa tecnologia é a tecnologia que está por trás das nuvens porque a nuvem nada mais é do que uma consolidação de servidores virtualizados né onde você loca uma determinada quantidade de recursos e aumenta ou diminui conforme a sua necessidade tá quais são os principais aspectos de uma virtualização gente quando você virtualiza um sistema você virtualiza ele na sua empresa por exemplo alguém aqui tem trabalha numa empresa onde os recursos são virtualizados os as pessoas que usam os usuários sabem disso não sabem é transparente a principal característica da virtualização é justamente isso ela é transparente para os usuários os usuários eles não sabem disso por que? porque ela é reconhecida como se fosse uma máquina ela é reconhecida como se fosse uma máquina mas na verdade nada mais é nada mais é do que um ambiente virtualizado consumindo mais recursos que estão ali parados alocáveis do nosso servidor certo? a virtualização no passado como eu disse eu disse a maioria tinha muito pouca gente aqui no começo mas a virtualização surgiu lá em meados de 1960 quando a IBM precisava mudar o sistema operacional de um de um mainframe mas eles não podiam deixar o pessoal que ainda usava a versão antiga sem acesso então eles criaram um particionamento lógico dividiram esse hardware um mainframe que na época tinha um hardware absurdo e usou metade disso aí para o sistema novo e a outra metade continuou sendo do sistema antigo foi aí que surgiu a virtualização ela passou a fazer parte do nosso dia a dia pode parecer incrível a maioria das pessoas não sabe mas a gente usa a virtualização no nosso computador todos os dias todos os dias não vai dar tempo de eu explicar isso da forma correta mas a virtualização surgiu no 286 quando a gente passou a trabalhar em modo protegido em alguns momentos a gente precisava voltar para o modo real o modo real a máquina trabalha como se fosse um processador 8086 com apenas 1 mega de memória 1 mega de memória então toda vez que eu estava em modo protegido e precisava voltar para o modo real eu precisava virtualizar quer ver quando você está virtualizando a sua máquina sem saber quando você precisa rodar algum programa em linha de comando não dentro do windows digamos que você precise você use um boot do windows 98 para poder subir algum recurso do seu computador nesse momento você está virtualizando um 8086 certo então a virtualização surgiu lá atrás só que ela ficou evidente agora há 7 8 anos para cá porque a gente tem falado muito de computação verde e green ti recursos renováveis estão ficando cada vez mais escassos então a gente tem que fazer um uso a gente tem que melhorar o nosso uso do hardware e foi aí que surgiu a virtualização a virtualização veio para que a gente possa tirar o maior proveito do nosso computador do nosso hardware até pouco tempo atrás a virtualização quando ela ainda estava engatinhando a gente não podia rodar vídeos em alta definição a gente não podia rodar jogos por quê? porque a gente não tinha drivers apropriados para isso hoje as empresas grandes como a VMware a Citrix eles já criaram hypervisuals melhores mais bem elaborados mais eficazes e eu consigo rodar jogos em máquinas virtuais vídeos em Full HD e muito mais coisa usando assim uma capacidade maior do meu hardware fazendo ele trabalhar de forma mais eficiente mais eficaz você pode usar a virtualização em casa ou já usa a virtualização em casa de forma simples você pode baixar em um virtual PC um virtual box e experimentar imagine só você você é um cara totalmente Windows e gostaria de usar o Linux você está estudando o Linux você instala o computador e cria um dual boot só que toda vez que você vai entrar no Linux você tem que reiniciar seu PC poxa isso é um saco isso é um saco correto? mas você está no Linux e queria acessar algum recurso que está no Windows como que você faz isso aí? reiniciar a máquina novamente correto? agora você pode simplesmente virtualizar o ambiente você não vai exigir muito mais da sua máquina pode criar uma máquina virtual lá dentro totalmente isolada as pessoas costumam me perguntar Kira se eu pegar um vírus na minha máquina virtual ela vai passar para a minha máquina física? não vai passar por quê? porque é um ambiente totalmente isolado quem vê ele de fora inclusive reconhece essa máquina virtual como se fosse uma máquina física ela não consegue diferenciar uma da outra certo? e aí você consegue fazer o uso tanto do Linux quanto do Windows ao mesmo tempo sem ter que desligar a máquina e pode fazer com que eles conversem em rede só que ele está usando o cabo de rede? não está está sendo dentro da minha máquina então a transferência entre eles a comunicação entre eles se dá de forma muito mais rápida muito mais eficiente certo? outra coisa muito legal das máquinas virtuais é que eu posso usar os recursos de snapshot não sei se vocês já ouviram falar mas são recursos mais ou menos parecido com aquele ponto de restauração do Windows você cria um ambiente dá um snapshot e quando você deseja voltar você acabou fazendo sei lá uma cagada no seu ambiente você decide voltar você com meia dúzia de cliques e alguns segundos você consegue voltar a máquina como ela era antes e em último caso deu pau pega o HD dela que é um arquivo cria uma outra máquina e só importa migrações entre servidores são muito mais rápidas migrações que duravam dois dias podem ser feitas em horas então virtualização e cloud só trazem benefícios para a gente e eu acho que a cada dia que passa elas passam a se tornar mais evidentes no nosso dia a dia eu acho que daqui a algum tempo daqui a algum tempo o mercado vai ser separado da seguinte forma as pessoas que já usaram cloud e virtualização e as pessoas que ainda vão usar que pode ter certeza todo mundo vai usar virtualização e cloud se já não usa sem saber tá certo? gente eu acho que é isso como eu disse eu queria ter mais tempo para poder falar mais mas o nosso tempo é muito escasso e eu não pude explicar da forma que eu queria cloud computing não pude explicar da forma que eu queria virtualização são assuntos muito complexos porém são assuntos muito interessantes só trazem benefícios para nós e para o meio ambiente tá? qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem postar para mim eu tenho um blog vocês podem me mandar um e-mail ou vocês podem até me telefonar tá certo? muito obrigado não?